A Terra dos Poetas foi palco de uma grande movimentação política na noite desse sábado, dia 21 de setembro de 2024. O candidato a prefeito, o doutor Lula Soares, que tem na sua companheira de chapa, doutor Isabela Moraes, candidato a vice, juntamente com todos os candidatos a vereadores da coligação que pertencem ao grupo político liderado pelo prefeito, doutor Gustavo Montenegro Soares, percorreram as diversas ruas do nosso município, numa grande motocada e carreata, que teve o seu encerramento no bairro Frutilândia, onde foi realizado um breve comício. Eita, Alex Silvaçu nos partidores das eleições, juntamente com o Foco Elio. Lula, uma multidão nessa noite de sábado, dia 21 de setembro, acompanhando vocês. Com certeza, maior motocada carreata da história política de Azul, 21 de setembro. Aproveitar para parabenizar meu pai, Rondon Orinaldo, um beijo. Pai, te amo, meu deputado de Geógio, de importância para a política de Azul. Muita gente na rua, muita gente na caravana, muita gente nas calçadas, para dizer que Azul é 10 e Azul vai avançar ainda mais. Isabela, você já tinha pensado em viver tudo isso que você está vivendo hoje? Não, nunca tinha pensado. Realmente é uma emoção. Nós sentimos que as pessoas têm fé em Azul, têm fé nos políticos, e que nós vamos continuar com todo o avanço que a nossa cidade vem passando nesses últimos oito anos. Lula, você nunca pediu voto na mesa de entrevista? Fica à vontade, peço voto. Azul, vote 10. Vote 10 para que Azul continue avançando.